Zoom lá. Mostra primeiro. Zoom lá. Olha que tá gato. Lá no... No cantinho. Filma de panela. Cantão. O que eu achei aqui no meu? Vai dar lá. Vai tirar tudo que ela vira, né? Vai tirar tudo que ela vira. Essa garrinha é boa pra caramba. Se eu tirar essa daqui, dá ver? Acho melhor, né? Fazer uma rampinha, né? Será que vem aqui? Voltou um limpo pro próprio. Deixa eu jogar essa daí pra lá. Só no focarinho, né, esse cara? Aí, velho. Ficou no mesmo lugar? Cuidado pra ver aqui, velho. O carro fica em cima do azul, do eletrônico. Dá o contrário, né? Quer que eu joguei pra você? Vai lá. Dá o contrário, tem que apertar pra cá. Dá um pouquinho pra lá. Cara, eu vou fazer um... Vou começar a jogar seca aqui, peraí. Vai fazer aí. Vai fazer aqui mais pra cá e puxar aquele macaco... Tá achando que a madilha é o cachorro. Vai tirar aqueles dois aí, tá vendo? Então, tenta tirar o pandinha. O pandinha? Porque depois acerta na cabeça dela e puxa. Toma essa garra aqui, ele é ruim, velho. E aí, eu vou fazer aqui mais pra cá e puxar aquele macaco e puxar aquele macaco e puxar aquele macaco. E aí, tenta puxar e levantar, gatinho. Hum, caraca, entrou ali, mas não puxou. Não escapou na bundinha dele? Estou muito forte, mas agora não, agora só devagarzinho. É, lateral, baixo mesmo. Peraí, deixa eu tentar uma, meu irmão. Por aí. Deixa eu ver o negócio aqui. Vou apagar a praba, não diabo. Ele é pesadinho, Anderson. É, vou mandar pra cá tomar aqui, não pegue, né? Não, não, mandei pra cá, não joga nesse bichinho rosa, não, senão vai dar ruim. Vai ter que esperar a trave. Eu acho que tu dá pior pra o negócio lá da foto lá, né? Travou. Ai, caraca. E agora? Tô louco, mas travou com... 26, né? 26? 28. Uai. 28. E agora? É, vai ter que ir nele, né? Mas aí você vai pegar, bicho. Também fácil travar aqui, não é? Também acho. A tal é tal prova essa de alguma coisa. Tá girando. Pra lá, né? Qual? Eu acho melhor o... O... Ah, joga mais pra perninha, porque essa gala roda pra... É melhor tirar ele? Qual? O pontinha? Não tá mais o pano? Sai o pano, tá? Por sacanagem, hein? Vai pra dentro. Ah, bateu na coisinha, não ia nem cair, viu? Tá solto, Anderson. E aí, meu brother? E aí? Tá enchendo o barnaio? Por enquanto tá dando solto, tá dando bem. Tá dando bem? A outra decisão já. Quer as duas garrafas puras, né? É. Parece que não parece... E aí, moleque! Vai ser o seu nome, hein? Nossa, a balota aqui vai entrar. E agora? Deixa eu descer nela. Pra desatolar ela. O que é que eu tenho que tirar pra você? Agora vai zerar, né? Eu tô na gatinha, vê se ela entra. Olha o seu tá dando uma aqui, peraí. É, vê lá. Vê como é que ela tá. Olha o tronco lá no canto. Tá vendo lá? O azul, né? É. Nossa, o verde vai ter que tirar esse balaco. Ela vai atrapalhar. Tiro o verde, tira aquele lá, ó, né? Eu tô te falando que você tem que tirar esse rosinho, o macaco. Nossa, que bicho amassado, velho. Será, velho? Ah, não, esse aqui tá com o rabinho de três, não tá não. Tá não, ele tá solto. Só que ele tá bem no cantinho, né? Esse aqui vai sair, né? A fã não vai sair, né, velho? Vai na fé. Vai. Vamos ver o que você vai fazer lá. Nossa, tem três jogadas. Entra essa bolota aí. Bolota, né? Ah, mais uma sai agora. Eu achei que você não teijou, que vai atrapalhar. Esse teijou não sai, não? Não sai. Não, não é nem, Leandro. Vai dar uma bolota mesmo, que ela puxou agora. Olha. Meu, tô de celular. Último. Cara, hein? Caraca. Cara, hein? Ah, cara, você nem mexe, já começa a rodear. Tá maluco, essa porra. Vai que vai que o jogo com o corpo, né? Você tá aprendendo comigo, né? Falei pra você que acaba... A gente planejando se abre e mexeu com o corpo. Ih, moleque, esse menino é muito bom. Tem um dos sagazes. O sagazes. Azuzinho, Azuzinho. E agora? Azuzinho, é. Azuzinho, é. Ah, é um nó um pouquinho mais forte, né? Tem. Se encaixar ela tá ficando assim doido, ele vem. Aí libera o jogo. Uh, não vai deixar ele agora não, né? Vai que bichinho, adianta. Vai lá. Vai lá, tu. Vai se tá jogando melhor que eu, pô. Continua o seu mel. Tem que tirar isso no teijouro aí. Tenta tirar o Azuzinho. Aguarda lá na cabeça dele. Na cabeça. Aí a garra vai passar, eu acho. Essa garra é lavada muito rápido. Melhorou. Tenta o teu no teijouro. Aí, ela tá solta. Aí, tirou ela, vai abrir caminho. Tá, sai. Tirou ela, já abriu o jogo, meu amigo. E aí, moleque. Tá indo bem, hein? E agora? Agora mete dezão. Fazer o quê? Mas não é forte, tirar o verde. Tirar o verde, cinza. O cachorro. Mete o Azuzinho pro buraco. Tá indo bem, tá jogando pra caramba hoje, hein? O cachorro cinza. Sai, não tá não. Na cabeça? Na cabeça. Frontal, normal. Vai dar? É, ué. Ih, garoto, que jogada bonita, cara. Rapaz, agora vou até um chaveirão. Chaveirão. Caraca, você tá jogando pra caramba. Você tá incorporado. Essa foi boa, eu gostei. Falei pra você que ele tava solto? Ah! Hum, o foda tá vindo. Não é melhor deixar ele aí no verde? Não. Já tá ligado. Puxar de uma vez, né? Ah, mais um. Brincamos na lenta, hein? E agora? Acabou aqui, aviso. Temperatura, dispositivo. Já esquentou? Ok. Tá bom esse vídeo aqui. Ah, caramba. Nossa, dá pra lá, Leandro. É. Deixa eu dar uma carta. Mais uma carta, pô. Tá ficando forte. 26. É, nela agora. Vai nela lá. Se for 28 mesmo, vai dar agora. Se for, né? Trava aleatória? Não é. Tem dois mesmo. Pode ir nela. Mas duas jogadas. 28 agora. Não. Aí é 30 agora, né? 30 reais agora. É, mas aqui é o 28 agora. É, eu achei estranho. Eu acho que é 32 mesmo. Ah, viu? É 32 mesmo, filho. Agora é a trava, né? Agora que o bicho pega. Que a dano. Tá bom. Vai pegando aí, tá feliz. É, eu e você, hein? Pode ser uma pessoa estranha. Depois que eu tenho vestido. Não me erra agora, hein? Tá balançando. Assim não. Assim não. Agora ela vem. Só desce aí em cima na cabeça dela. Encaixa perfeito. Eu acho que tem que balançar ainda. Não precisa. Tem certeza? Tem. Mas é um pouquinho pra lá, né, filho? Não vai? Lá? É, mas é pra lá. Pra encaixar certinho no pescocinho dela, ó. Não, ela vai ter uma capa, pô. Tem que ser pra cá, ó. Não, sim. Só que ela não vai pra lá, pro lado do espelho? Olha, eu pensei que tinha que dar uma balançadinha. Não, não. Um pedulozinho de nada. Pra encaixar lá no pescocinho. Interal normal, né? É. Vem, cat coar. Agora, você viu aqui, né, galera? A base das garras boas da gente. É, tá virando esse mesmo. Um pouquinho mais pra lá, Gilberto. Pra encaixar mais no pescoço. Pra lá. Pro lado do rosa. Aí. Pra deslizar no pezinho lá, no pescocinho. Aí não virou por quê? Ela não girou, né? Então joga errando pra cá. Ó, agora vai. O que eu fiz? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Dá uma balançadinha de leve. Não adianta. Aí. Mais uma cat coar. Aí, galera. 40 reais, Gilberto. Só assim vai vir, gatinha. Agora é que é a sapa, né, Gilberto? Jói, chique. 6,45, é meio. Assim, ó. Aí. Se pegar ele, pelo menos, aí o dinossauro, né? É pensado. Agora é o dinossauro. Deixa eu sair daqui pra você caminhar. Vai. Pronto. É, frontal mesmo. Não entrou. Tinha que entrar lá. Mais na cabeça? É, mais na cabecinha dele. Tem que encaixar. Se encaixar, não vem. Lantejou. Achou. Ui. Não. 2, hein? Vai pra dentro. Não, tem que ter confiado. Vamos. Cachotinho. Caraca, hoje já jogou pra caraca. Aí, os bichinhos. Mostra a catcórdia de hoje. Mais uma gatinha. Pegou bem, ó. Chique. 50 reais, pô. Beleza. Galera, deixa você se inscrever no canal e deixar aquele like, né? Pra gente trazer mais conteúdo pra vocês aí. Beleza? Valeu, galera.